E agora a pergunta é pra você, Cabo Gerson. Eu acho ridículo quando eu tô em casa assistindo, eu vejo repórter fazendo isso, apresentando... Mas não tem como não fazer, né? Então eu tô fazendo a mesma coisa que eu em casa acho ridículo. Mas vou fazer o quê? Isso atrapalha, sobe, desce, parece um elevador essa máscara aí. Você, Cabo Gerson, o senhor prefere com farofa ou sem farofa? Com farofa. Com farofa? É com farofa? Me responde se é com farofa ou sem... É com farofa? Com farofa. Então, por gentileza, o senhor pode... Vamos usar a linguiçinha aqui pro Cabo Gerson. Um petisquinho, né? De leve, né? Pro Cabo Gerson. Vamos descer a máscara aqui, ó. Pro gentileza. Ele já desceu, rapaz. Dá na boquinha, dá na boquinha do Cabo Gerson. Ah, dá na boquinha do Cabo Gerson. Agora o senhor responde. Tá bom, linguiçinha, dá bom o Cabo Gerson. Tá sensacional. Vamos servir um outro prato. Quando tiver fotografia, porque o pessoal ficou mandando desar uma hora da fotografia que a gente tá pedindo aqui. E depois a gente não dá, vão ficar xingando o quê? Vão ficar xingando o Voltaresinho aqui, querido, né? Então, nós vamos mostrar a sua fotografia. Se Deus quiser, tu vai dar saldo aqui no final do programa. Vamos servir, então, um novo prato suculento com este carreteiro de costela. E o feijão é feijão tropeiro, ô Paulo? Não, é feijão tropeiro, vamos dizer assim, né? Feito na panela de ferro, sem pressão. Cozinhou e ficou fervendo por umas quatro horas direto. Sem pressão, é? Sem pressão, só na panela de ferro. Nossa mãe, e aí quanto tempo um feijão pra ficar pronto sem pressão? A gente fechou umas três horas, acho que foi umas três horas, três horas e pouco. Então não é brincadeira, quando a gente fala que começou aqui às nove e meia da manhã, é sério negócio mesmo. Tá bonito, hein? Olha, eu adoro um feijão com linguiçinha, acho uma delícia, dá um gosto. Vamos colocar aí os nossos ingredientes, tem mais ingredientes, não é pouca coisa, não. Pena que o Cabo Jair está trabalhando, segurando a câmera, né, Cabo Jair? O senhor lamenta muito isso, né, nesse momento. Uma farofinha... É uma oportunidade que a gente tem de falar dos amigos, dos conhecidos e promover todo mundo que a gente pode, né? A companhia da farofa, da uma amiga nossa, Miriam, ela produz essa farofa totalmente artesanal, tá? E vamos agradecer ao supermercado aí que nos apoia. Com certeza, mais uma vez... Mercadinho? Mercado Navegantes, na Edgar Piri de Castro, Valmoro, Leonardo, filho dele. Muito obrigado pela parceria, mais uma vez. Mercado que está aí patrocinando e ajudando a gente nessa semana farroupilha aí, né? Olha que maravilha, a fumacinha saindo aqui, que delícia. Mercado Navegantes, agora você, Ezequiel, o homem que leva a sua esposa ao céu, de tal maneira que já fez uma filha que eu já não dizia. Ezequiel, tá bom pra você? Ou pela... Você é muito magrinho, mas com bastante, né? Eu acho que você vai repetir. Não, vamos repetir sim. Vai repetir? Vamos repetir sim. Vamos mandar um beijo pra filhinha? Um beijo pra Vanessa, pra Camila e pra minha esposa aí, que estão em casa nos prestigiando aí também. Mas quantas filhas são? Hã? São duas. São duas, achei que era uma só. Não, só a Vanessa e a Camila. Valeu, um beijão pra Camila aí, que é minha fã e pra Vanessa também experimenta aí. E deixa nós agradecermos também, vou mostrar aqui os nossos vegetais, ao pessoal da feira aí de Porto Alegre, o mercadão do produtor, o Daniel Anzulin, né? Que nos oferece os nossos produtos, porque o negócio é o seguinte, voltou a feira, hein? Voltou a feira com todo o distanciamento. Hoje é a feira do mercadão do produtor ali do lado do Mercado Olímpico e é os domingos lá no Triângulo da CIS Brasil. Mas as pessoas também têm que ter consciência. As feiras, elas estão com um distanciamento de cinco metros entre cada banca. Dá pro pessoal consumir sem problema nenhum, mas sempre com muita consciência. Agora sim, eu quero ver o que você aí de casa nos mandou. Tem como nós mostrarmos aí a fotografia? O Jackson de Alvorada, olha só, vamos ver, ó Paulo. Olha aí que o Jackson, eu não sei, parece que é um feijão ali também, que o Jackson tá preparando. Parece um feijão. Parece até um feijão branco, até ali que ele tá fazendo. Feijão marrom, né? É, mas ele estava assistindo a Record ali, não vai incendiar a televisão. Um grande abraço. Mas não tem mais fotografia do pessoal aí pra gente? Vamos lá. Mais fotografias então aí do pessoal de casa nessa interação. A gente cozinhando aqui e você aí na sua casa. Olha! A dona Neuza de Goiaba fez esse churrasco, aquela gambiarra que tá ali atrás, hein? Ela ali é um desaforo. É, porque sabe aquela gambiarra que tá ali atrás? A parrija, ela é o segredo que o cara tem que fazer da carne com a brasa à distância, né? É. Daqui a pouco aquele churrasco foi feito com um curto circuito à distância também. Essa gambiarra tá perigosa aí, dona Neuza. Dá um jeito nessa gambiarra. O churrasco tá gostoso. Mas um telespectador aí, com o Betinho. Betinho, olha o Bebado! Mas não é mixaria o Betinho do Pardanão, hein? Bom e velho latão ali, ó. Bom e velho latão, salsichão, linguiça, né? Tem pão também ali, tem carne. E a carne, você faz carne assim na grelha também ou, Paulo, vai mais no espeto mesmo? Bom, na verdade, o importante é fazer churrasco, né? Cada um tem a sua maneira. Acho que não existe um jeito certo, um jeito único de fazer churrasco. Tanto faz na grelha, tanto faz no espeto, tanto faz numa parrija. O legal é tu confraternizar com a tua família, com teus amigos e tá sempre na volta do fogo. É verdade. Mais uma fotografia agora aí do nosso amigo telespectador, da nossa amiga telespectadora, a dona... Olha aí, muito obrigado pela sua audiência aí em Juí, no norte do estado. Na polenta, velho, é com uma saladinha. E a região noroeste do estado é uma comida saudável. A gente enfatizou aqui, por isso também que nós incrementamos aqui, né? Os nossos legumes aí, as nossas verduras, o mercadão do produtor aqui, no nosso puro bagualismo, no nosso puro chupismo. E tem mais... Então, acabaram as fotografias, né? Por aí, então, deixa. Ah, tem mais uma fotografia? Então, tá. Vamos aí prestigiar todos os nossos telespectadores que, né? Nos prestigiam com a sua audiência. O Chico de Guaíba inventou um negócio, hein? É uma tambre rechado? Será? Eu tô achando... Acho que é um tatu rechado. É um tatu rechado. Olha, eu aqui, eu adoro... E será que é com bacon ou com linguiça? Uma linguiça, parece, né? E lá na ponta tá me parecendo uma cebola. Não sei se não é caramelizada aquela cebola ali. Mas que tá bonito, né? O prato aí do nosso amigo telespectador. Muito obrigado. Agora veja como as pessoas, né? No final de semana, como o nosso aqui, gaúchos e gaúchas, fazem o mesmo que nós estamos fazendo aqui, né, Paulo? É isso aí, Buterbo. A característica do sul, né? A família gaúcha se reúne sempre. O gaúcho tá sempre à volta do fogo. E importante, esse mês de setembro, a Record tá nos proporcionando esse espaço pra gente tá tentando manter acesa aí a chama do Rio Grande também. E claro, juntamente aí com a Rede Nacional de Supermercados. E por gentileza, então, Paulo, você sabe que eu não gosto de usar o crachá, né, aquele negócio. Eu vou dar um carteiraço e tal. Não gosto muito de... Mas quando daqui a pouco a gente tem essa prerrogativa, por que não, né, usar dela? Por gentileza, será que seria muita ousadia da minha parte pedir que o senhor servisse um humilde pratinho refinado para mim? Com certeza que não. Com certeza que nós vamos fazer agora. Bem no capricho. Ele vai começar a servir aqui pra mim. O Cabo Gerson, né, vai mostrar. Enquanto isso, eu aproveito para agradecer a sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. Se deliciem com tudo isso. Aqui, Record. Aqui, Voltaire Porto Show. Com o puro chucrismo, com o puro bagualismo. Mês de setembro, as comemorações da Revolução Farroupilha são aqui na Record. Nós não somos apenas em setembro, o ano inteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.